Fala galera, beleza? Fala pessoal, essa ferramenta aqui, ela faz a compactação das argamassas. E o pessoal me pergunta, Franço, mas dá certo mesmo isso aí? Ela é uma ferramenta que ela ajuda mesmo na compactação. Essa peça aqui pessoal, eu tive que trocar ela porque ela trincou, também deu um trincadinho aqui. E eu tive que tirar ela. Dá uma olhada como que ela saiu. Compactou tanto que saiu o reboco, mas a argamassa ficou colada. Para vocês terem uma ideia pessoal, aquela ferramenta ali, ela compacta tanto a argamassa, que saiu o reboco, mas a argamassa ficou. Lembrando que foi dupla colagem, na parede e na peça. Nessa peça aqui, está as duas camadas de argamassa. A argamassa que eu passei na peça e a argamassa que eu passei na parede, saiu tudo. Porque aqui é reboco. Isso aqui é reboco, galera. Saiu um reboco de tão bem compactado que ficou. Então pessoal, é o seguinte. Essa ferramenta aqui. Ferramenta aqui. Top, aprovado. Quer saber onde comprar uma dessa aqui? Não essa exatamente, mas parecida com essa, faz a mesma função. Lá na nossa loja Magazine Azulejista, tem várias ferramentas dessas, vários modelos diferentes. Desse martelo vibratório, compactador. Você vai encontrar lá na nossa loja. É só clicar no link aí embaixo. Vai ter um resultado desse aqui. Top. Aí eu te pergunto, com aquele resultado ali, você acha que esse azulejo vai cair da parede de algum jeito? É mais fácil a casa cair do que o azulejo, pessoal. Valeu, forte abraço. Fui. E aí E aí E aí E aí O que é isso?